Ao falar que para as pessoas desligarem o ponto de luz em casa ou não usarem o elevador ou tomarem banho frio, o presidente acaba minimizando a gravidade desse problema que é a crise hídrica maior em 91 anos. Ele passa a ideia de que é um problema local, de cada pessoa desligar sua luz, andar de elevador. O Bolsonaro até hoje não sabe que ele não está na varanda do apartamento dele da Barra da Tijuca comendo churrasco e gritando com as pessoas embaixo, ele não sabe disso. Então é claro que você está falando de uma questão de infraestrutura que devia ser sido evitada antes, mas ele fala isso, ele acha que ele está falando com a base dele, apaga a luz, anda de elevador, ele acha que ele é um síndico. Energia mais cara aumenta o custo da produção da indústria e que vai acabar repassando os preços e que vai acabar gerando inflação, é um ciclo infernal. É infernal, nós estamos com uma taxa de inflação de 12 meses já em dois dígitos, anos, na medida pelo IPCA, isso coloca uma pressão grande e, obviamente, corrói o poder aquisitivo das famílias. A crise hídrica é uma componente desse problema, além, tem outros componentes, mas a crise hídrica é uma delas. É uma crise grave, a matéria chamou atenção para o fato dos reservatórios estarem baixos e, quando a gente compara com a demanda, a carga demandada, é uma situação, em termos de escassez hídrica e de energia, mais crítica do que a de 2001 e de 2014, 2016 e 2015. É realmente uma situação bastante grave. Infelizmente, não é verdade que há, digamos, há planejamento, não só nesse governo, mas ao longo de décadas, há um problema estrutural de falta de planejamento. Nós temos que olhar, certamente, para o médio e longo prazo também. A gente tem que resolver os problemas imediatos, mas olhar para o médio e longo prazo, olhar para a menor dependência do regime de chuvas. São Pedro não pode resolver tudo, a gente tem que ter uma matriz elétrica com mais energia solar, mais energia eólica. E óleo que solar deveria ter 30%. A gente sempre fala 30% em 30 em 30, 30% dessas duas em 2030. E nós temos que ter metas de médio e longo prazo. E também coragem para admitir a gravidade dessa situação e tomar medidas. Eu sei que tem uma certa resistência ao horário de verão, por exemplo. Mas, quando você está no deserto, está faltando água, você economiza tudo o que pode. E melhora também para os picos de consumo. Então, voltar, pelo menos emergencialmente, ao horário de verão é uma boa ideia de muito curto prazo, sem perder de vista as medidas de médio e longo prazo. Rapidamente, o governo tem algum plano para combater essa crise hídrica? Mais recentemente, houve iniciativas, a manifestação do Ministério de Minas e Energia, a formação do Comitê de Crise, tem algumas iniciativas corretas. O problema é que a velocidade nas quais elas foram tomadas é muito lenta. Quer dizer, isso é algo que veio, talvez, com 12 meses de atraso.